É, com muita alegria, Negoban, Tim, Tim Putaria Tá ligado? É Tim Putaria, entendeu? Tô sentando no pau Não há nada igual, tu é fenomenal Tô sentando no pau Não há nada igual, tu é fenomenal Bota pra mamar, bota no teu cu Vou gozar no meio da tua buceta E o que que deu? Putaria na cabeça E o que que deu? Putaria a noite inteira E o que que deu? Sexo a noite inteira Tu é fenomenal Tô sentando no pau Não há nada igual Tu é fenomenal Tô sentando no pau Não há nada igual Tu é fenomenal Bota pra mamar, bota no teu cu Vou gozar no meio da tua buceta Bota pra mamar, bota no teu cu Vou gozar no meio da tua buceta E o que que deu? Putaria na cabeça E o que que deu? Putaria a noite inteira E o que que deu? Sexo a noite inteira Corra pra mamar, bota na cabeça E o que deu? Corra pra mamar, bota na cabeça E o que deu? Tchau, tchau L